Marcos Pinheiro. André, ótima a sua ideia de fazer um webinar, tirar suas dúvidas. Vou aproveitar e ver se consegue passar algumas informações para uma dúvida que me surgiu nos últimos dias. Sabe dizer como ficam os investimentos? Títulos públicos, privados, ações, falta de fundo imobiliário de uma pessoa em caso de morte? Excelente pergunta. É uma dúvida que me surgiu e deixo claro que não estou com os dias contados. Não, espero que não. Espero que você, inclusive, esteja vendo o webinar, porque você me mandou esse aqui, acho que foi no domingo, sei lá. Então, espero que você esteja aqui agora vendo. Esses dias não tenho chegado antes disso. Nem com maus pressentimentos. Mas é que um dia a morte vem e tal, tal, tal. Realmente, isso aí é da natureza, não tem como contestar. Marcos de Fortaleza. Marcos, é o seguinte, é igual num banco, igual a qualquer lugar. Você, quando acontece a ausência, esse patrimônio vai pertencer aos herdeiros. Então, você tem um processo de inventário. Então, você vai ter um processo de inventariar esse patrimônio. Aí vai ter a pessoa que é responsável pelo inventário, vai poder mexer no patrimônio em determinadas circunstâncias, até que esse processo seja concluído e a herança seja efetivamente distribuída conforme os herdeiros. E aí tem a questão do pai, dos filhos. E se tiver alguma outra coisa no meio, vai ter também. Mas uma coisa interessante dessa pessoa pergunta é o seguinte, um ponto legal é que isso que você comentou também deve ser feito no planejamento financeiro, no planejamento de investimentos. Então, por exemplo, é muito normal que chegue um determinado momento e você comece a pensar mais sobre isso. E quando você começa a pensar mais sobre isso, você tem que lembrar que no caso de ausência, no caso de uma pessoa deixar a família morrer, o que vai acontecer? Vai acontecer que primeiro existe um impacto emocional naquela família ali de reorganização. Muita gente se recolhe um pouco mais, aí começa a ler livro disso aqui do outro. É aquele processo natural de luto que todos nós passamos. Então, se você acumula um patrimônio, é muito saudável que você se prepare para esse momento e minimize esses impactos pós-morte. Uma das formas é você, por exemplo, usar parte do seu patrimônio num plano de previdência. Aí a gente vai falar, mas a previdência rende menos do tesouro. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que a previdência, por exemplo, ela tem um processo sucessório bom. Por quê? Porque você pode colocar lá o valor e assim que existe o evento da ausência da pessoa, ela é distribuída imediatamente para os beneficiários que ele especificou lá. Ele não vai para inventário. Então, você tem uma forma rápida de canalizar um recurso. Então, por exemplo, é muito comum que alguns investidores mantenham, por exemplo, 10% do seu patrimônio, na medida que vai aumentando, se o vai ficando mais necessário que seja feito, para custear, inclusive, as despesas de inventário, jurídica, não sei o quê, para que a família consiga ter recursos para resolver essas coisas todas enquanto o processo não se desenrola. Uma outra coisa é justamente a questão da pólice de seguro. Ela serve para isso. Então, às vezes, você ter uma pólice de seguro vai te ajudar ou vai ajudar a sua família a dar uma liquidez, de repente, um pouco maior, num prazo de seis meses ali, até que as coisas comecem a se reorganizar. Então, essas são as formas que você tem para planejar essa sucessão, essa sucessão patrimonial sem traumas, sem traumas. Essa é a forma que você tem para fazer. Entendeu? Algumas das formas. Se o capital da pessoa é muito grande, existem outras formas, fundo exclusivo, holding patrimonial. Aí nós estamos falando de patrimônio acima de 10 milhões, 20 milhões, que você pode fazer para utilizar também com essa finalidade, onde a transferência em vida acaba sendo melhor organizada. Se você tiver aqui alguma situação como essa de planejar, você vai conseguir suprir isso aí sem maiores dificuldades. Beleza? Obrigado. Obrigado.